Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikannn, Mika, com três eles no final e hoje eu tô aqui com a Carol pra falar de Game of Thrones. Vai conhecer o canal dela, sempre tem vídeo de Game of Thrones. Tem aqui às terças e lá às sextas, com nós duas juntas. E hoje a gente vai falar do vídeo de religião que faltava, que é sobre o deus de muitas faces. Na quinta temporada a gente viu falar muito desse deus porque a Arya finalmente chegou em Braavos, que era o que eu queria faz séculos. E ela chegou lá e ela foi pra casa do Preto e do Branco e só se fala nesse deus de muitas faces. E que raios esse deus? Como assim? Como faz pra seguir ele? O que eu tenho que fazer? Pra começar vamos falar um pouco sobre Braavos porque é importante pra esse contexto. Braavos é uma cidade cheia de canais e ilhazinhas e ela foi uma cidade formada por escravos. Esses escravos tiveram com um dos seus princípios que a cidade não ia ter religião oficial. Ou seja, qualquer religião pode ser praticada em Braavos. Cada religião tem o seu templo, lá tem um monte de templo e isso é uma característica essencial pra que possa existir o templo do deus de muitas faces lá. Porque ele nada mais é do que meio que a junção de todas as religiões do mundo. O deus de muitas faces representa todos os deuses da morte. De todas as religiões sempre tem um deus da morte e ele representa todos eles meio que numa coisa só. Por exemplo, na religião da fé dos sete que a gente falou nesse vídeo aqui, ele representa o estranho. Na religião do deus vermelho, o próprio Hulor representa a morte também. Então tem lá uma estátua do coração que representa Hulor também na casa do preto e branco. E às vezes pode ser um deus só, mas que também representa a morte nas muitas características deles. Por exemplo, Hulor também representa a morte pro deus de muitas faces. Lembra lá quando Sirio Forel fala pra Arya? Só existe um deus e o nome dele é a morte. E o que nós falamos pra ele? Não hoje, né? Not today. Essa religião é adorada pelos homens sem rosto, que a gente vai falar melhor deles daqui a pouquinho. E eles acreditam que a morte é um dom, é um presente divino. Você morrer é você estar lá com o deus de muitas faces, então morrer é bom. Por isso até que tem as palavras deles, que são Valar Morghulis, que quer dizer todos os homens devem morrer. E como se responde? Valar Dohaeris, que quer dizer todos os homens devem servir. Porque outra coisa importante pra eles é esse momento de servir, de você ajudar a comunidade. E onde eles fazem isso? Na casa do preto e do branco. Lá é o templo desse deus de muitas faces e é lá que ficam os homens sem rosto. Ela tem esse nome casa do preto e branco porque é uma porta de cada cor e também lá dentro o preto e branco são as cores que predominam. Tem um monte de estátua, mas elas não são coloridas, nada. Cada deus de cada religião, cada deus da morte, tem uma estátua lá dentro e você pode ir lá rezar pro deus que você quiser. E lá eles fazem meio de tudo, assim. Tem desde serviços funerários, então eles preparam os mortos. Mais ou menos como as Irmãs Silenciosas fazem em Westeros. Ou seja, você pega o cadáver, limpa ele, não sei o que. Que a Arya fez. A Arya ficou no treinamento dela fazendo isso bastante tempo. E também eles tem um negócio que é dar o presente da morte. Que é, tem uma fonte lá, você pode pegar um copinho, depois de você decidir ir lá, rezando pro seu deus. Você pega um copinho, toma essa água e morre pacificamente. É uma morte tranquila, gostosinha. É uma morte ótima. Lembra que a Arya dá um copinho pra uma menininha doente, que o pai leva lá e não sabe mais o que fazer com a menininha? A Arya dá águinha pra ela e ela morre. Os homens sem rosto são uma sociedade secreta mega antiga de assassinos. E eles são sem rosto porque eles tem essa capacidade de mudar a aparência. E uma das maneiras que eles tem tantos rostos é que eles pegam das pessoas que morrem lá na casa do preto e branco. A gente não sabe muito bem se é só magia ou se tem algum truque físico deles pegarem a cara e usar como uma máscara. Mas no final da quinta temporada a gente viu que é uma coisa muito rápida, então tem muita magia envolvida ali. Os homens sem rosto eles falam que eles dão o presente da morte, mas ao mesmo tempo eles são contratados pra fazer isso. Eles ganham um dinheirinho. E dizem que é muito caro porque eles fazem a morte parecer um acidente, então tem que ser muito bem planejado tudo. Pra você ter noção, pagar um homens sem rosto equivaleria mais ou menos a você contratar um exército de mercenários. E isso foi dito quando eles quiseram matar a Daenerys, quando o Robert Baratheon quis matar a Daenerys. Aí falaram, ah vamos contratar um homens sem rosto. Falaram, não é muito caro, deixa pra lá. É, deixa pra lá, não vale a pena. Porque é muito caro mesmo, só se você realmente, nossa, precisar mesmo. E outra maneira de você pagar um homens sem rosto é você servir eles o resto da sua vida. Pode ser também, mas... E principalmente matar um rei ou uma rainha é mais caro ainda. E tem uma regra aí que eles não podem matar gente conhecida. Tipo, eu nunca poderia matar a Miriam. Eles podem só matar gente que eles não conhecem. Aí beleza, como você faz? Gostei dos homens sem rosto. Quero entrar. Quero escrever. Que foi basicamente o que a Arya fez, né? Então galera, quer entrar aí? Como que faz, né? Galera, o orgulho. A gente não sabe se dá pra você simplesmente chegar na casa do preto e branco e dizer que você quer entrar. Porque a Arya entrou lá com a moedinha que ela ganhou do Jaquengar. Então ela já tinha uma chave pra ela poder conseguir alguma coisa. Mas pode ser que eles aceitem qualquer pessoa que realmente se mostre interessada. Só que pra você ser dos homens sem rosto, você tem que abrir mão da sua identidade completamente. Porque você não é mais você. Você é uma pessoa que muda de face. Você é ninguém. Você é ninguém. Você tem que saber personificar qualquer personagem, sabe? Você não pode deixar trás da sua identidade. Você tem que ser o rei da mentira, né? Como ele ensina pra Arya, ele contando a hora que ela conta uma história e tal. Você tem que esquecer quem você é. Você não é mais a Arya Stark. Você é ninguém. E é por isso que ela tem que largar todas as roupas dela. E a agulha, que é a espada dela que ela não largou, ela escondeu. No pior esconderijo. Põe uma pedra aqui e ninguém vai ver. Ninguém vai ver. Essa pedra nunca vai voar. É, voar não vai, né? Mas se alguém esbarra lá, já olha uma espada. Vamos levar. Mas enfim, qualquer pessoa pode ser um homem sem rosto com o treinamento correto. Na série a gente acompanhou o treinamento da Arya por um cara que tá com o rosto do Jaquengar, mas não é ele necessariamente. A gente não sabe. No livro ele nem chega a ter o rosto do Jaqueng. Ele é o que ela chama de homem gentil. Porque ela não sabe o nome, Jaqueng. Ele é no one. Ele não é ninguém. As pessoas não tem nome. Ninguém na casa do preto e branco tem nome. Então ela sempre se refere as pessoas com apelidos. Assim, aquele homem gentil me falou tal coisa. E aí ela vai, fica limpando os corpos. Aí depois no livro ela tem treinamento de venenos. E recebe... Não, e o treinamento dela no livro demora. Demora. Demora muito. O livro inteiro. Ela aprende quais são os venenos. Ela aprende quais formas de enganar uma pessoa. Tem essa coisa de mentir. Uma parte do treinamento é ela andar pela cidade e ficar trabalhando na cidade que nem ela tava fazendo. Na verdade, é. E essa parte no livro ela fica morando lá em Braavs. Ela nem tá morando na casa do preto e do branco. Ela tem que se virar nas ruas. É triste? É triste. Pesado extremamente. E aí na série a gente descobriu esse lance que eles penduram as máscaras, né? Que são os rostos das pessoas que morrem. Mas assim, no livro não fala muito disso. Então é na série que a gente descobriu que isso acontece. E os homens e rostos, por mais que os capítulos da área inteira se dediquem a isso atualmente, não dá pra saber muita coisa sobre eles. Eles são super misteriosos, né? A área que tem... e também a gente tá vendo pela visão da área. Então a gente só sabe o que eles contam pra área ou o que ela percebe, o que ela entende. Então é meio difícil a gente saber coisas precisas. Mas existem várias teorias de que eles são envolvidos em um monte de conspirações. E também tem umas teorias de fã louco que acham que todo mundo é homem sem rosto. Porque, ah é, não sei quem tava fingindo que era não sei o quê. O Sirio falando que ele é homem sem rosto. Tem gente que fala que o Ed Stark foi trocado por homem sem rosto, quem morreu. Todo mundo é homem sem rosto. Aliás, vejam o vídeo sobre o Jaqen Hagar também, que é muito bom. Então é isso, digam aí o que vocês acham do Deus de muitas faces. O que vocês gostariam de saber sobre ele? Que perguntas vocês têm? E vocês contratariam um homem sem rosto pra matar quem em Westeros? Ai que horror! E você pode ver os vídeos de todas as outras religiões de Westeros que a gente já fez. Os links estão aqui na descrição. Tem muito vídeo, vejam todos. Porque a gente se dedicou a cobrir toda essa parte de religião de Westeros que eu acho que é importante pra história, né? Vai conhecer o canal da Carol que tem um monte de teorias de Game of Thrones. E curte o vídeo, assina o canal. Beijos e até a próxima. Tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí